Bom dia, são sete e quarenta, eu ainda nem sei em que país eu estou ainda, vocês têm que me valorizar muito, eu não gosto de falar de manhã, hoje é terça-feira, sete de março, ainda ontem ainda vamos em janeiro, eu não sei o que se passa com o tempo, por que está a passar tão rápido, e se eu não vou fazer vinte anos, isso não tem nada a ver. Pensa de Deus, hoje está a fazer um sol, não sei se sou de onde, por conta de um dia está literalmente preto e branco, hoje vocês vão me acompanhar na minha vida estudantil, e eu vou fingir que esse vlog não é só uma pequena distração, para vos fazer esquecer do facto que eu ainda vos dei um vlog, eu estou para postar um vlog, só que eu não filmei na minha câmera, eu filmei no telemóvel da minha amiga, porque o meu telemóvel na altura estava sem espaço, é o vlog da Choked House, para quem sabe o que é Choked House, está bem explicado no outro vídeo, essa semana tenho que acabar de editar quando eu estiver com ela, e postar, porque o ficheiro está muito grande, e não está a dar para enviar, eu tenho que comprar o telefone, mas para isso vocês têm que deixar like no vídeo, têm que subscrever aqui no canal, têm que comentar, têm que me seguir no Tik Tok e no Insta, porque tem relancer é isso, ficamos aqui a vos mendigar likes, porque realmente precisamos do money, e também, às vezes a mim nem dá money, inclusive eu não vou receber money do YouTube tão cedo, eu entro às nove, e são sete e quarenta, está vendo agora que vocês estão a fazer a cosar? Olha, o sol está ali a tentar, aparecer, minha janela está bem limpa, é? Trocar de suéter, porque eu acabei de me perceber que no vídeo antes deste, eu também estava com esta suéter, quero que a forma arrume-se comigo no Tik Tok, então esta parte do vídeo vai ser preenchida, pelo meu processo de preparação para universidades, E aí, quando a carta assina a temperatura do inferno, é que nós tomamos banho, arrume-se comigo para ir à choco party, que me dera, arrume-se comigo para onde é da universidade, mas agora eu vou só pôr uma t-shirt, porque será só um couro para avô, será que eu tomei banho? Primeira camada, segunda camada, estão 3 graus, eu posso sair, vou ter que pôr mais duas camadas, que vai ser a suéter que eu vou usar mais o casaco. Se tu me segue... Ei! Se tu me segue já há algum tempo e até já sabes o que é que é a choco party, é uma festa organizada por nós, a Trocate House, com o objetivo de... Vou dar mesmo! O tema desta festa é Glow Party Neon, já podia ajudar lá no IG, de looks para usar, mas todo mundo estava a mandar looks da Shein. Já encomendei uma cena na Shein, só que não vai chegar a tempo, a festa é já sexta-feira. Inclusive, se quiseres haver esse vídeo no dia que eu postar, na terça-feira, é melhor tu despachares para comprar os bilhetes que estão a 10 euros. Porque, se esperas até é comprar na porta da minha irmã, vais rir. Anyways, vamos começar pelo cabelo, vou fazer dois puxinhos, vou fazer uma maquiagem, depois vou vestir. Não quero falar muito, não vou esperar de manhã, isso é um saber físico que eu estou a fazer aqui. Agora eu vou mostrar como é que eu sou de música, tá bem? Gemendome, chamado de vida. Você não lembra? Como assim? Tem vez que a gente brinca e pede a razão. Pensei bem na minha vida e eu não tenho tempo nem paciência para fazer duas puxinhas. Primeiro que eu não sei fazer risco no meu, então é ficar tudo torto. Então vou fazer um ponytail. Já devem estar aí a pensar. Mas cara, você tem cabelo crazy, por que ponytail é esse? Ponytail. Cabelo falso. Comprei aqueles indianos lá perto do Colombo. É isso, não vou falar muito porque já estou a ficar atrasada. Eu, tipo, tenho um dom de ficar atrasada. Let's go. Um puxinho bem apertado para curtir a circulação sanguínea. Tenho mais waves do que vocês, rapaz. E acha que me engana? De chocar mais, não quero ver você partir. Deixa a outra sua. Era pra ser mais um romance, mas nós já faz drama. Mas o que? Cantando. É assim por dentro. Tem um gancho aqui. Pega muita puxinha e põe na parte de cima. Tem outro gancho aqui embaixo. Pega muita puxinha e põe na parte de baixo. Pega nesse mango, aperta. Não percebesse também é tutorial. Um pouco de maquiagem para os nossos colegas na aula. A roupa que eu vou usar. Estou pronta. E por alguma razão pensei que eu não ia me atrasar hoje. Mas já estou atrasada. Mas nunca esquecer os materiais colabras importantes que são os meus fones. Bye. Está a minha maquiagem. Odiei, não está dois. Mas é só não olharem muito de perto que fica aceitável. Quem começar a me gostar muito, eu vou lhe empurrar. E já, colegas. Esperem. Aguardem. E olha eu que tinha deixado tudo organizado para fazer panquecas no pequeno almoço. Pensei que não ia me atrasar aí. Medida. Entra o que é que está aqui. E eu vou lhe empurrar. E eu vou lhe empurrar. Tô bem que eu me empurrar. Eu tenho uma escada nessa velocidade. Xpada, anda, anda, xpada. Xpada. Pode repetir, qual era o estado antes do estado fonético? Foi quando começamos a fazer a relação entre símbolo e nós? É uma palestra sobre o que? É uma palestra sobre publicidade hoje. É uma palestra sobre publicidade hoje. Tentei, mas eu estava com tanto sono. Eu estava com tanto sono, nem é que não dá. Estão aceitáveis. Estão aceitáveis. Estou com muito youtuber, já não tenho vergonha de vergonha de vergonha. É uma palestra para gravar em público. Meu Deus. Ai, que árvorezinha bonita. Dá para tirar fotos aqui. Bem blogueira. Olha para o cenário e já vê fotos. Bar do Polo Principal. Pobre. Bom dia. Vai ser um coração com fiambre. Um galão. E um pastel de merda. 6 e 5. Ah, não sei nada. Obrigada. Jesus. Obrigada. Obrigada. É responsável por ver se eu estou bem no ângulo. Espera. Ok. Obrigada. Tchau. 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 Peraí, mas vais ter que cortar aqui o meu parque que eu passei atrás. Não, tudo bem. Vós aparecer na mesma. Pronto, pronto. Vou aparecer assim. Melhor ainda. Não sei nem o que estou a tirar tanto de espaço para gravar. Depois não vou conseguir fazer nada no telemão. Eu não conheço ninguém. Isso tem que explicar bem. Atualização. São, que horas são? Uma. Uma, ok. Falta uma hora para a nossa próxima aula. Play de fotografia. Ficamos aqui. Ninguém foi à palestra. Porque somos alunos super dedicados. Eles almoçaram, mas eu comei um pequeno almoço tarde. Então, não estou profundo. Acho que estou comendo depois de sair da aula. Ou seja, não adiantou nada eu trazer o almoço. Que eu fiz ontem. Um pequeno comido. Esse grupo. E eu trouxe para almoçar hoje. E não almocei porque não tem bom. Tem caros. Tipo... Se eu comprar as contas. Se descem, fica mais barato. Não? Olá, Karina. Dá um giro, dá um giro, dá um giro, dá um giro. Não é. Mas após que não é. Você parece muito bonita. Você parece muito bonita. A aula de fotografia é aqui no auditório. Joãozinho. Manda um beijinho. Ah! Tem de fazer da luz nobola. Dá para ficar bem assim? Que giro. Mas eu tô vendo o que eu tô aqui agora. O segundo tempo da aula de fotografia acabou. E agora vou pra casa. As aulas acabaram. A última aula foi de fotografia. Eu tô muito, muito ansiosa pra ter essa aula prática. Nós agora estamos a dar as bases teóricas. Mas marcamos já duas aulas práticas. Uma que vai ser de fotografia noturna. E outra que vai ser diurna. Na segunda metade da aula, depois do intervalo, a maioria da turma foi embora. Eu não sei se eu fiquei porque eu realmente tava interessada na aula. Porque vocês me perguntaram o que eu aprendi. É. Ou foi só porque eu estava a gravar um vlog e eu queria aparecer muito estudante. Mas, no entanto, depois eu fiquei sem carga. Então, não adiantou muito. Mas eu tô muito feliz com a escolha do meu curso. E já agora eu faço ciências da comunicação. Dia 21, quando fomos ter a aula de fotografia, eu realmente quero fazer outro vlog de aulas. Eu acho que terça-feira vai se tornar o meu dia favorito. E, pelo amor da santa, não me peçam pra fazer tour da minha universidade. Eu fiz um tour no vlog da Chocot House. E é uma casa. Sou tour. Tem 15 minutos. Sou tour. Da casa. Casa. Imagina do meu polo. Só o meu polo. Imagina. A universidade tem vários polos. Imagina. Eu nem conheço bem o meu polo. Há compartimentos que eu só descobri há dias. Eu nem sei onde é que eu tô. Vou vos explicar. E aí eu vou aconselhar vivo. Eu não quero fazer. Mas é isso, people. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Eu tô dedicada. Eu prometo que eu não vou desaparecer assim tanto. Me inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perderem nenhum vídeo que vai sair. Porque o vlog da Chocot House tá quase. Tá por aí. Tá aqui a porta. Sigam-me nas outras redes sociais pra depois vocês não pensarem que eu desapareci. Eu não morri. Eu literalmente posto stories todos os dias. Tchau.